Ô Marcos, que história é essa de drive-thru na Nipomédia? Explica pra nós. Pois é, Nipomédia além de prevenção, é inovação e ação. Nós vamos estar realizando aqui o drive-thru de saúde, aqui no Jardim da Nipomédia, na Avenida Brasil. E nós vamos receber o convidado com a sua família, com os seus filhos, pra que faça uma avaliação física, faça uma pequena avaliação da sua massa muscular, da sua pressão, vai receber brindes, vai conhecer a Nipomédia, enfim, conhecer um pouquinho da família Nipomédia. E quando vai acontecer isso, Johnny? Nesse próximo sábado e domingo, das 8h às 18h. Das 8h da manhã até as 6h da tarde. E o plano de saúde Nipomédia você já conhece, que é aquele que você paga uma taxa anual, e depois você só paga quando utiliza, e tem um preço muito baixo, né, em relação ao de mercado, pra fazer exames e outras coisas mais. É, uma taxa anual, e só paga o culturismo através de uma trabalha de convênio. Você pode entrar em contato, eles vão mandar um representante pra você. Agora eu tô vendo que toda a equipe, quer dizer, uma parte da equipe Nipomédia tá toda ali. Eles querem passar um recadinho? Querem passar um recado para todos os convidados para o primeiro Drive Tour de Saúde em São Paulo. Que beleza! Com certeza todos serão. Inclusive, Nipomédia, pra você queira alguma informação, tem o plantão todos os dias das 8h da manhã até a meia-noite, aqui na Avenida Brasil 1246. Qual que é o telefone? 3068-2622. 3068-2622. Por isso, tanto eu como do Jony, e essa equipe aqui, estamos aguardando vocês aqui na Avenida Brasil. Essa equipe é... Nipomédia!